Para nós podermos estar com os irmãos nessa festa de celebração, 36 anos de história, de caminhada, certamente se chegamos aqui foi por causa da graça do Senhor e a sua misericórdia que tem abençoado, acompanhado a vida e a história dessa igreja. Por isso que toda honra, toda glória deve ser dada ao nosso Deus. Sou pastor da 5ª Igreja Presterana em Itaguatinga, casada há 20 anos com a Giane, tenho um casal de filhos, eles não estão comigo hoje, a nossa família não nos acompanhou no dia de hoje, porque ontem tivemos um evento lá na nossa igreja e ficamos envolvidos nesse evento até quase uma, uma e meia da manhã, então eles estão bem cansados de fato e não puderam estar nos acompanhando. Mas agradecemos a Deus o convite do Reverendo Roster, a nossa pessoa, a confiança em nós depositado e que de fato Deus nessa manhã possa falar de uma maneira profunda, transformadora, reveladora ao meu coração, ao seu coração, a você que Ele deu a graça e o privilégio de estar nesse lugar, nesse dia. Quero convidar o lance de lermos a palavra do Senhor a ter mais um momento de oração. O meu desejo é que você ore agora para que a nossa igreja, a segunda igreja, a igreja presteriana do Guarar II, de fato seja uma igreja evangelística, comprometida com a palavra, uma igreja que possa contagiar com a vida que vive outros na revelação de Cristo através das nossas vidas. Para que de fato o Senhor derrame sobre nós um avivamento, um desejo genuíno de estarmos comprometidos com esse evangelho do Senhor, de tal maneira que esse evangelho possa impactar a nossa cidade, possa impactar onde o Senhor tem nos colocado. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor nesse sentido, nesse instante, para que Ele nos dê a graça de sermos revestidos, renovados e avivados pelo poder da sua palavra nesse instante. Oremos ao Senhor. Pai amado, Deus santo, Deus bendito, graças te damos, Senhor, porque se aqui chegamos, chegamos por causa do teu cuidado, por causa da tua providência e, acima de tudo, por causa da tua misericórdia, que certamente se renovou sobre cada um de nós, nos dando a oportunidade de começarmos de novo. Por isso, ó Deus, peço nesse instante, ó Deus, que o Senhor nos ajude a viver o teu evangelho de tal maneira e de tal forma e com tal intensidade, que possamos, ó Deus, transformar a geração onde o Senhor tem nos colocado. Que nós possamos transformar, ó Deus, a cada vida, Senhor, que tem nos cercado. Que, de fato, a igreja presterana do Guará venha a ser relevante nesse lugar. Ó Deus, que cada membro dessa igreja venha a ser relevante onde quer que o Senhor os leve, para que o teu nome seja anunciado, proclamado e, acima de tudo, glorificado na vida dessa igreja e através dessa igreja. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Nós estamos na igreja presbiteriana, sou ministro da igreja presbiteriana há 12 anos. Deus me deu a graça de conhecê-lo e se revelou a nós, na cidade de João Pessoa. Na verdade, eu sou paraibano. Eu costumo dizer que Deus é bom. Deus é bom porque a graça do Senhor também salva paraibano. E aí, isso é maravilhoso demais. Deus é bom porque Ele me concedeu a alegria e o privilégio de casar. Eu tenho dito que casamento é viver o milagre de Deus todos os dias. Porque só sendo milagre de Deus para manter unido pessoas tão diferentes, tão distintas. E eu sou grato a Deus por esse privilégio que Ele me concedeu de ter uma família, de estar casado. E segundo, a alegria e o maior milagre de poder servir a esse Deus que tão graciosamente nos alcançou ali na cidade de João Pessoa, na Paraíba. E por isso que os irmãos aqui e ali vão escutar um Di, um Ti, que é como todo bom paraibano, eu preservei o meu sotaque, de certa maneira, apesar de estar em Brasília desde 1993. E como ministro presteriano há 12 anos. Então, segunda de Pedro, capítulo de número 1, vamos fazer a leitura do verso 3 até o verso de número 11. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vos reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Verso 8, a igreja. Pois para aquele a quem estas coisas não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra e aplique aos nossos corações nesta manhã. Amém, queridos? Dois textos que eu considero importantes ou que resumem na minha percepção, na minha leitura das Escrituras sobre a prática da vida cristã. O primeiro texto é o texto de 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 31, quando o apóstolo Paulo diz, quer comais ou bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E um outro texto que resume a vida prática do cristão, na minha percepção, na minha leitura das Escrituras, é o texto de 2 Coríntios, onde no capítulo 4, verso 15, o apóstolo Paulo diz que todas as coisas existem por amor de nós, para que a graça multiplicando sobre as nossas vidas torne-se abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. E o interessante é que esse texto está inserido dentro de um contexto de sofrimento, mas Paulo diz, olha, todas as coisas, absolutamente todas as coisas, demonstra e revela o amor de Deus por nós. Então, quando eu olho esses dois textos, as lições que eu aplico ao meu coração, e os pressupostos que nós estabelecemos, é que a vida cristã tem que ser para a glória de Deus. Ser cristão é viver efetivamente para a glória do nosso Deus. Tudo na nossa vida, uma outra verdade que a gente acaba abstraindo desses dois textos, é que tudo na nossa vida é demonstração do amor de Deus por nós. Tudo, tudo. Que você trouxer à memória, nesse instante, nós deveríamos, como cristão, enxergar que é demonstração do amor de Deus. Às vezes nós não entendemos, nós não compreendemos as situações adversas pelas quais nós passamos, mas nós, em Cristo, podemos enxergar o amor de Deus presente na nossa vida. Uma outra verdade que esses dois versos falam ao meu coração, é que tudo na nossa vida é para que a graça de Deus se multiplique em nós e através de nós, para que leve outros a glorificarem a Deus. E quando nós pensamos assim, diante deste fato, é por causa dessas verdades, dessas premissas, premissas, que eu creio que, de fato, a família é a base da missão. Porque eu entendo que tudo é para a glória de Deus, porque eu entendo que tudo na minha vida é demonstração do amor de Deus, que tudo na minha vida é para que Deus manifeste a sua graça em mim, para que se revele através dessa graça que é revelada em mim, Ele se revele na vida do outro, para que o outro seja levado a glorificar a Deus. E eu entendo, então, que a família, de fato, é a base da missão. E a família é a base da missão, primeiro, porque Deus é o Deus da família. Foi Ele que criou a família. A família é um projeto eterno. Então, a família, de fato, é a base da missão, não só porque Deus é o Deus da família, mas porque o Deus da família tem uma missão. E a gente precisa pensar um pouco mais sobre esse tema tão propício para a celebração do nosso aniversário. Porque, de fato, a família não só é a base da missão, porque Deus é o Deus da família, não só porque o Deus da família tem uma missão, mas a missão da família, dentro do escopo da missão de Deus, da Missal Day, é que nós possamos, de fato, glorificar a Deus. Essa é a forma como eu resumo a missão da igreja, a missão da família, a minha missão. Qual é a missão da igreja? Glorificar a Deus e fazer o nome de Deus conhecido. Essa é a missão. Se nós compreendêssemos isso, recentemente, no semestre passado, dando aula lá na Amide, sobre missões transculturais, e algo que a gente compreendeu é justamente isso. A missão da igreja é glorificar a Deus e fazer o nome de Deus conhecido em toda a terra. Esse é o propósito da nossa existência. Nós deveríamos acordar todas as manhãs desejando, Senhor, me ensina a glorificar o teu nome e me mostra como eu vou fazer o teu nome conhecido na vida de alguém. Esse era o desejo que deveria nortear o meu coração, o seu coração, os nossos corações, se nós entendêssemos de fato e compreendêssemos esse conceito do escopo da missão, que a nossa vida, a nossa existência é só para cumprir esse propósito, glorificar a Deus em tudo que fazemos e fazer o nome dele conhecido em nós e através de nós. Quando essas verdades estão claras para nós, nós vamos compreender que a minha família deveria todos os dias, como cada membro da família, o pai, a mãe, os seus filhos deveriam acordar e procurar irradiar através da sua vida Cristo na vida de alguém. Esse era o desejo que deveria pulsar em nossos corações. mas a pergunta que eu faço e na leitura desse texto é por que essa não é a realidade, às vezes, da minha família? Não é a realidade, às vezes, da igreja? Por que, de fato, a família da missão, por que essa família não tem vivenciado essa realidade? Eu destaco duas razões antes de expor algumas ideias desse texto. A primeira razão que eu destaco, a família não tem cumprido a sua missão de glorificar a Deus e fazer o nome de Deus conhecido, primeiro, porque Deus não tem sido o centro do nosso coração. Essa ideia de Deus ser o centro do nosso coração é fruto de uma reflexão que temos feito já, na verdade, nós encerramos há umas duas semanas atrás, estávamos estudando os nossos cultos de ensino sobre ter o coração, ter o nosso coração voltado para Deus, ou viver a nossa vida na presença de Deus, a partir do pensamento o teu referente. Essa é a ideia. E o pensamento que nós desenvolvemos é que nós não cumprimos a missão porque Deus não é o centro do nosso coração, de fato. Ou seja, na maioria das vezes, e por vezes, nós buscamos aquilo que nos dá significado, aquilo que nos dá segurança, aquilo que justifica o propósito da nossa existência, que nos traz satisfação em qualquer outra coisa, ou em qualquer outra pessoa, menos em Deus. E quando a gente pensa em ter Deus no centro da nossa vida, é entender que tudo que nós fazemos, para quem fazemos? Ou fazemos para Deus ou contra Deus? Não sei se você já parou para pensar nisso. Essa premissa muda todo o nosso comportamento. Porque o que eu estou dizendo para os irmãos é que tudo absolutamente o que nós fazemos, ou nós fazemos, ou para quem fazemos, quando estamos fazendo o que fazemos, estamos fazendo ou para Deus ou contra Deus. Deixe-me dar um exemplo. Quando eu corrijo o meu filho Alain, de 17 anos, naquele momento que eu estou corrigindo, aquela minha correção pode ser uma correção que promove a glória de Deus e faz o nome do meu Deus ser conhecido na vida dele, ou pode ser algo que é contra Deus e não glorifica esse Deus. Por mais que eu esteja corrigindo o meu filho, porque na maioria das vezes nós corrigimos os nossos filhos, não é porque o que ele fez transgrediu e agrediu a Deus, é porque o que ele fez nos ofendeu, nos agrediu. E assim são muitas coisas que nós fazemos. Ou seja, muitas vezes a família, que é a base da missão, não tem cumprido o seu papel dentro do escopo da missão de Deus, porque Deus não tem sido o centro do coração da família, não tem sido o centro dos nossos corações. E a maneira, algo que a gente precisa se lembrar e trazer ao nosso coração é que a maneira de agir, a nossa maneira de agir nem sempre é a melhor maneira, nem sempre é aquilo que Deus quer para nós e por vezes nós estamos fazendo as coisas certas da maneira errada. Calvino vai dizer uma frase que eu acho fantástica, que ele diz o seguinte, quando o nosso eu não é negado, ele necessariamente precisa ser adorado. Quando nós não negamos os nossos desejos, o nosso eu, é porque nós queremos adorar a nós mesmos. C.S. Lewis, falando em uma de suas crônicas, Ratos do Porão, ele vai nos ensinar que, dizendo que não é o ato de acender a luz no porão que coloca os ratos lá dentro daquele porão. Apenas as luzes que é acesa no porão, apenas revela que os ratos já estavam lá. E ele fazendo essa crônicas, ele diz assim ao nosso coração, não são as circunstâncias externas nas quais nós passamos e enfrentamos todos os dias que fazem ser o que nós somos. Mas o que somos e o que nós realizamos é por aquilo que já está no nosso coração. Então, a maneira como eu trato o meu cônjuge, a maneira como eu trato o meu filho, a maneira como eu lido com os dissabores da vida, é apenas um reflexo, não é os dissabores da vida que me fizeram ser do jeito que eu sou. Mas os dissabores da vida só revelaram aquilo que já estava em meu coração. E se nós queremos ser a família que cumpre a sua missão de glorificar a Deus e fazê-lo o seu nome conhecido em toda a terra, nós precisamos ter Deus no centro da nossa vida. O problema é que a gente precisa aprender aquilo que Jesus nos ensinou. Se nós não formos capazes de renunciar tudo o que temos, por amor a Ele, nós não somos dignos de sermos chamados seus discípulos. O problema é que, por vezes, nós nos achamos como o povo de Israel em Isaías 29, 13, que conhecia Deus, que era o povo da aliança, que andava, buscava ir ao templo, que buscava adorar a Deus, mas diz o texto de Isaías 29, 13, esse povo me luva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Essa é uma das razões por que nós não cumprimos a nossa missão. Mas uma outra razão por que nós não cumprimos a nossa missão é por que nós esquecemos aquilo que Cristo fez por nós. E à luz desse texto de 2 Pedro, que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã, nós esquecemos aquilo que Cristo fez por cada um de nós. E algo que eu tenho aprendido, dessa semana, eu tive a alegria de ganhar o livro do Reverendo Roster. Foi um presente de Deus o livro. E ele tem trabalhado, ele trabalhou no livro sobre o Evangelho. E ali, que livro fantástico, são devocionais que falam do Evangelho, que nós que queremos glorificar a Deus e fazer o nome dele conhecido, deveríamos adquirir para presentear a vida de alguém. Certamente o Evangelho vai falar o coração desse alguém a quem nós vamos presentear. Talvez você deva acordar de manhã, Senhor, me dá uma pessoa para eu presentear esse livro, para que a vida dele seja impactada pelo Evangelho, não por mim, não sou eu que vou mudar, mas a Tua Palavra é poderosa para mudar a realidade dessa pessoa que eu quero presentear. Ora, Deus, me dá essa sabedoria, Senhor. E aí eu fui presenteado com esse livro que me fez lembrar o quanto eu tenho pensado sobre o Evangelho. E algo que eu tenho dito lá na Quinta Igreja que é impossível o cristão, a família da missão viver ou cumprir a sua missão sem o Evangelho. É impossível viver a vida que temos sem o Evangelho. E aí alguém chegou para mim certa vez e disse, pastor, mas viver o Evangelho é difícil. Eu digo, não. Difícil é viver a vida sem o Evangelho. Porque sem o Evangelho, quando você me ofende, eu fico amargurado. Sem o Evangelho, quando você me decepciona, eu fico entristecido. Sem o Evangelho, quando eu não alcanço aquilo que eu desejava, eu sou tomado de desespero, de angústia. Com o Evangelho, não. Eu sou renovado. Eu sou fortalecido. Eu aprendo a amar e a perdoar. Difícil é viver sem o Evangelho. Agora, viver o Evangelho não é difícil. Difícil é viver do jeito que a gente quer viver. É terrível acordar de manhã e estar com tanta angústia, tanta ansiedade, tanto medo dominando o nosso coração. É por falta de Evangelho. É porque nós esquecemos o que Cristo fez por nós. Por isso, tantas coisas nos atormentam e tomam conta do nosso coração. Assim eu entendo e creio que a igreja, a família da missão, precisa viver esse Evangelho. Nós não precisamos de novos métodos, nós não precisamos de novos programas, de novas estratégias. O que eu preciso, o que cada um de nós precisa, ou o que nós precisamos, o que a igreja precisa, de fato, é do Evangelho. Porque se o Evangelho estiver em nós, nós vamos ser contagiados por esse poder desse Evangelho e vamos irradiar esse Evangelho em tudo que fazemos, em tudo que somos. A bem da verdade, quando o Evangelho faz sentido para nós, a nossa vida é transformada, porque a falta de Evangelho nos impede de andar de conformidade com a verdade desse Evangelho. é o que o apóstolo Paulo denuncia acerca do apóstolo Pedro, lá no capítulo de Gálatas, no capítulo 2. Pedro estava lá, diz o texto sagrado, que Pedro estava em Gálatas conversando com os gentios, de repente, chegou os judeus. Quando ele viu os judeus, ele se afastou dos gentios. E aí Pedro olhou aquela atitude, Paulo olhou aquela atitude de Pedro e chamou Pedro, ele diz o texto sagrado que ele o confrontou face a face. E disse, olha Pedro, você não está andando de conformidade com a verdade do Evangelho. Quando nos falta o Evangelho, nós somos preconceituosos. Quando falta o Evangelho, nós somos dissimulados. Quando falta o Evangelho, nós não andamos de conformidade com a verdade desse Evangelho. Quando falta o Evangelho, a falta do Evangelho nos impede de andar da maneira digna de Cristo, como diz Paulo, falando aos filipenses no capítulo 1, verso 27, andar da maneira digna do Evangelho. Existe uma maneira de viver. Como cristãos, não existe uma forma de existir e de fazer. E aí Santo Agostinho vai dizer o seguinte, se você não crê no que o Evangelho revela, se você não gosta das verdades do Evangelho e rejeita, se você gosta apenas de algumas coisas do Evangelho, é assim que ele vai dizer, e rejeita outras coisas, não é no Evangelho que você crê, mas é em si mesmo. Santo Agostinho vai trazer essa reflexão e por vezes fazemos as coisas certas, como eu já disse, da maneira errada. Por vezes nós somos truculentos, por vezes nós somos arrogantes, egoístas, somos improdutivos, infrutuosos, somos desmotivadores, somos desmotivados, desanimados, e tudo isso acontece conosco por falta do Evangelho. Dois exemplos que eu quero dar. Um outro dia eu encontrei uma pessoa e eu perguntei, ô meu irmão, como é que você está? Ele pertencia a outra igreja. E aí como é que você está? Eu estou bem, pastor. E eu digo, você está indo em que igreja? Ah, eu não estou indo em igreja nenhuma, não. Aí eu falei na mesma hora, então você não está bem. Porque se você tem Evangelho, não tem como não querer ir à igreja. Quando eu não tenho o prazer de ir à igreja, não é porque a igreja não me agrada, é porque está me faltando Evangelho. Aí eu vou dar um exemplo pessoal. Certo dia, vou tentar ser bem rápido, o cabo do iPhone quebra facilmente, não é aquele cabo do iPhone? Quem tem iPhone sabe disso, a gente sempre está comprando cabo do iPhone, senão não carrega. Ele quebrou aí o cabo do iPhone da minha filha, quebrou. Quebrou o cabo, ela veio, pai, me presta seu cabo. Eu digo, não, não vou dar não, Riane, que eu estou carregando meu celular. Aí ela falou, não, pai, mas deixa aqui. Eu digo, Riane, eu quero carregar meu celular, não vou lhe dar agora não. Aí, minta, agora a ideia, o meu cabo foi que quebrou e eu peguei o dela. Eu sou o pai, né? Olha, eu sou o pai, me dá aí do seu cabo. Ela falou, não, pai, eu estou carregando o meu. Não, o meu celular é mais importante, filha, me dá aqui. Aí eu coloquei lá, aí deu 20 minutos, gente, contato de relógio. Aí ela chegou lá no meu escritório, pai, você pode me devolver o cabo? Eu fiquei contrariado, não externei nada, eu digo, rapaz, eu que compro os cabos, eu que faço isso. E ela, tem que deixar, eu tenho que dar, eu cheguei, está borrindo, então, pega o seu cabo e leve, é seu, pode levar, não vou usar o meu não. E aí meu coração falou, vou fazer o seguinte, vou lá na feira dos importados e vou cobrar um cabo do celular. Mas eu não comprei um não, comprei um monte, comprei uns seis cabos, eu quero ver. Aí eu digo, o dela vai quebrar e ela vai me pedir. Foi isso tudo que eu maquinei no meu coração naqueles instantes ali. Muito rápido, foi uma fração de segundos. Maquinei aquilo tudo, eu fui lá indignado, por cá parei, estou lá comprando os cabos. Aí eu lembrei do Salmo 103. Bendiz a minha alma, o Senhor. Bendiz a minha alma, o Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos teus benefícios. E aí diz o texto, o Senhor morreu, o Senhor me livrou da morte, o Senhor me livrou da sepultura. Aí eu lembrei, eu estou agindo assim, porque eu esqueci dos benefícios que Deus já me fez. Me faltou o Evangelho. Aí eu cheguei à noite, depois do culto de quarta-feira de doutrina, cheguei à noite, a gente foi para um, comer um sanduíche, aí eu falei, Riane, deixa eu lhe contar, comprei os cabos de celular. Ela, que bom pai, graças a Deus, pois é, olha como eu sou perverso. Ela não entendeu, como assim? Minha filha, quando você levou o cabo, eu fui perverso, eu fui mesquinho, eu fui egoísta, eu fui orgulhoso. Naquele instante, me faltou Evangelho. Por vezes, eu tenho esquecido o que Cristo fez por mim. Foi por causa daquele sentimento, por causa daquela atitude que Cristo foi cravado naquela cruz. Como cantamos nessa manhã com o reverendo Stein. Quando ele foi para a cruz, era um pecador como eu, que ele estava levando, estava sendo cravado ali naquela cruz. Por isso, nós não cumprimos a nossa missão, porque por vezes nós esquecemos do Evangelho. E aí, nós esquecemos o que Cristo fez por nós e se queremos de fato ser a família da missão, esse é o meu desejo, a minha oração nessa manhã, se nós queremos ser a família da missão, se nós queremos de fato cumprir o propósito de glorificar a Deus e fazer o nome dele conhecido aonde quer que ele nos leve, nós precisamos o tempo todo e em todo o tempo lembrar do Evangelho e essa é a preocupação de Pedro aqui na sua segunda carta. Se os irmãos olharem no verso 12 do capítulo 1, olha o que ele diz no verso 12, a preocupação de trazer à memória o Evangelho, ele diz assim, por esta razão, sempre estarei o quê? Vamos juntos? Estarei pronto para trazer-vos lembrado acerca destas coisas. Que coisas são essas que Pedro está falando? No verso 12, no verso 13, ele diz ainda, também considero justo que enquanto eu viver, enquanto eu estiver neste tabernáculo, despertar-vos com esta o quê? Lembranças. Que lembranças são essas? Que preciso estar presente no meu coração? Que desejo é esse que eu preciso trazer à minha memória o tempo todo? Que coisas são essas? E no verso 15, ele mantém a mesma ideia. Olha o que ele diz no verso 15, mas da minha parte esforçar-me-eis diligentemente por fazer com que a todo o tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembranças de tudo. De tudo o quê? Se eu e você, se nós queremos ser a família da missão, nós precisamos lembrar, em primeiro lugar, que Deus já nos concedeu todas as dádivas para que possamos cumprir a nossa missão. Olha o que diz o verso 1º, o verso 3, visto que pelo seu divino poder nos tem sido o quê? Doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, louvado seja o Senhor. nós como igreja, como família da missão, nós cumpriremos a nossa missão quando nós compreendermos que Deus já nos deu todas as condições, já nos doou todas as virtudes para que cumpramos a nossa missão de fazer o seu nome glorificado em nós e através de nós, de fazer o seu nome conhecido em nós e através de nós em todos os lugares que Ele nos levar. Uma segunda lição que esse texto me ensina é que nós seremos a família da missão não só porque Deus já nos concedeu todas as condições para cumprir a nossa missão, mas diz o texto que Deus já nos doou as suas muito grandes e ricas promessas para o cumprimento da nossa missão. Deus já nos doou. O problema é que nós não cumprimos a nossa missão não é porque nós não sabemos, não é porque nós não temos condições, é porque nós não queremos, é porque nós esquecemos que o Senhor tem feito grandes coisas por nós, nos esquecemos que Ele deu o Seu Filho Jesus Cristo quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e Ele nos deu vida. Nós esquecemos que em Cristo Jesus nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus nas regiões celestes. Nós esquecemos que nós estávamos afastados de Deus, sem esperança, sem Deus do mundo, diz o apóstolo Paulo falando aos Efésios no capítulo 2. Nós não tínhamos aliança, nós não tínhamos promessa, mas Deus em Cristo Jesus nos reconciliou com Ele. Nós nos esquecemos disso. E Ele tem nos dado benditas promessas de que nele, nele de fato, nada nos separará do amor de Deus. Numa altura, numa profundidade, nem todo o inferno que possa se arregimentar poderá nos separar do amor daquele que nos amou em Cristo Jesus. Nós precisamos lembrar dessas benditas promessas que por mais lutas e adversidades que nós enfrentamos, nós podemos aprender a viver contente em toda e qualquer situação, porque nele nós podemos tudo, porque Ele é quem nos fortalece. Precisamos trazer a memória, ao coração que podemos cumprir a nossa missão, porque nós cremos. Eu gosto de Romanos 8, 28, porque Ele diz assim, nós sabemos, uma coisa que todo cristão tem que saber é que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Isso é coisa que nós sabemos, ah, pastor, a vida não está boa, mas não está boa, eu não entendo, às vezes eu não aceito, não compreendo, não sei para onde vou, nem aonde eu vou chegar, mas uma coisa, eu sei, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a saber, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Amém, querido? Nós cumpriremos a nossa missão quando essas promessas forem reais e vivas na nossa vida. E aí eu vou, de fato, avidamente, desejosamente, todos os dias querer glorificar o meu Deus, e eu vou orar, Deus, Senhor, me dá a estratégia, me dá a forma para que eu glorifique o teu nome, me dá, me coloca pessoas na minha vida para que eu seja um agente de transformação de vida aonde o Senhor me levar, para que, de fato, o teu nome seja conhecido através de mim e em mim, em tudo que eu faço e realizo, como profissional, como pai, como mãe, como filho, como estudante, aonde quer que o Senhor nos leve, que eu seja a família da missão, que glorifique o teu nome e faz o teu nome conhecido. Mais uma terceira lição que esse texto nos ensina é que o Evangelho já nos foi dado, por isso que do verso 5 ao verso 8 ele diz assim, por isso mesmo, vós, devemos reunir toda diligência para associar a nossa fé à virtude, à virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, devemos associar a perseverança, a perseverança, a piedade, e a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor, e aí diz o verso 8, porque se essas virtudes estiverem em nós, não é isso que diz o texto? Porque essas coisas existindo em vós, e em vós o quê? Aumentando, fará com que cada um de nós não sejamos nem inativos, nem infrutuosos. Quando o Evangelho está em nós, nós crescemos. Guarde isso no seu coração, a igreja que cresce, não é a igreja que cresce demograficamente, numericamente, a igreja que cresce é a igreja que é constituída de membros que estão crescendo no Evangelho. Igrejas que estão crescendo com homens e mulheres, jovens e crianças que amam mais a Deus, que têm sua satisfação em Deus somente, que se alegram e têm prazer de celebrar o Deus pelo que Deus é. É o que o Salmo 100 nos ensina. Celebrar a Deus todas as famílias da Terra. Servir ao Senhor com alegria. Apresente-se diante dEle com cântico. Saibamos que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez. Dele somos e somos rebanho do Seu pastoreio. E então isso é motivo de gratidão. Eu quero me apresentar diante de Deus, nesse corandel, na presença do meu Deus para render graça a Ele, porque Ele é bom, porque a sua fidelidade, a sua misericórdia e a sua justiça duram para sempre. Essa é a verdade que deve impulsionar o nosso coração todos os dias. Quando o Evangelho está em nós, nós crescemos. Quando o Evangelho está em nós, nós somos ativos. Porque se aumentando em vós essas virtudes, vós sereis ativos, diz o texto. Não sereis inativos. E não sereis o quê? Infrutuosos. Nós não só seremos produtivos, mas daremos frutos para a glória do nosso Deus. Quando essas virtudes crescem em nós. Mas nós, diz o verso 9, mas nós nos esquecemos. O que Cristo fez por nós? Não é o que o verso 9 fala? Olha o que diz o verso 9. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego vendo só o que está perto, esquecidos da purificação dos pecados de outrora. Nós esquecemos que o que me levou à cruz, o que levou Jesus Cristo para a cruz, foi esse sentimento que muitas vezes eu quero alimentar no meu coração. A minha amargura, a minha indiferença, a minha ingratidão, a minha insatisfação, a minha murmuração, o meu egoísmo, foram essas coisas que levaram Cristo àquela cruz. E aí eu estou esquecido e quando nós esquecemos do Evangelho que é Jesus Cristo. Diz o texto sagrado, nós somos cegos e temos a nossa percepção distorcida. Vemos só aquilo que está perto de nós. Por isso que eu guardo a mágoa do reverendo Roste quando ele não me agrada. Porque eu estou cego, me falta o Evangelho. Esqueci do que Cristo fez por mim. Ele morreu na cruz para mudar a minha história. Morreu na cruz para mudar a sua história. Ele não morreu na cruz não foi porque eu sou importante para ele. Ele não morreu na cruz não foi porque o seu amor, eu sou muito amado por ele. Ele morreu na cruz porque eu era pecador. Ele morreu na cruz porque nós somos pecadores. foi por causa disso que ele morreu na cruz. Porque ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Foi o nosso pecado que o fez ir àquela cruz. E a minha oração portanto nessa manhã é que se nós queremos de fato ser a família da missão nós possamos pedir a Deus Senhor santifica o nosso coração em Cristo Jesus Jesus Senhor santifica-se o meu coração como diz o apóstolo Paulo lá em 1ª de Pedro no capítulo 3 verso 15 vamos ler 1ª de Pedro 3.15 a gente já vai encerrar 1ª de Pedro 3.15 vamos ler juntos 1ª de Pedro 3.15 vamos juntos Antes de qualquer coisa santifiquemos a Cristo como Senhor em nosso coração que de fato mais do que expressar verbalmente que Ele é o Senhor das nossas vidas que Ele de fato seja o Senhor da nossa vida santificando Ele como Senhor em nosso coração que você nessa manhã possa de fato viver de tal maneira que Cristo seja gerado no seu coração e no coração do outro como o apóstolo Paulo fala por vocês eu sofro dores de parto até que Cristo seja gerado em vós que você deseje avidamente ter Cristo sendo gerado em cada pensamento em cada atitude em cada ação em cada sentimento nosso que Cristo seja gerado e refletido em tudo aquilo que realizamos e pensamos que você de fato possa nessa manhã orar a Deus e Senhor me conduza de fato leva o meu coração a minha mente os meus sentimentos as minhas emoções a minha família conduza ao amor ao Senhor amor a Deus e acima de tudo a constância em Cristo Jesus para a glória do teu nome que a igreja deseje isso todos os dias dessa sua caminhada que nós possamos acordar todos os dias Senhor que Cristo seja gerado que eu esteja constante em Cristo e que acima de tudo o Senhor seja o Senhor do meu coração porque eu quero glorificar o teu nome e fazer o teu nome conhecido em toda essa terra amém queridos que Deus nos abençoe que Ele nos dê a graça de viver por esse Evangelho que nós possamos nos lembrar nos esforçar para lembrar de todas essas coisas todos os dias da nossa vida amém